Claro! Cara, tipo, vai lá e faz uma entrevista com o comandante. Eu faço, eu faço. Deixa eu ver, deixa eu gravar. Você já percebeu que ele insiste em filmar do vento? Só falta o meu isque, aí vai ficar legal. Nossa casa da teoria! Tudo �os! Você já está jogando? É. Tá precária! Né algumas coisas? Tem selective nê. T gablias de estados nas portas a saia agora em an becauseos paredes do vento. Também após as paredes do vento. E aí, Nina? E aí, Nina? É bem por aí! Pô, gostei! A Carol não veio? A Carol não veio!